Fala galera! Na terça-feira desta semana nós tivemos a adição de vários itens diferentes no evento da roleta e neste vídeo em específico eu quero conversar, mostrar e discutir um pouco sobre o que isso vai representar para o jogo, porque nós agora temos uma nova mecânica que é a mecânica das montarias. Então olhem só, vamos lá para a loja da roleta porque isso vai mostrar um pouco de como vai funcionar esta nova mecânica, certo? A primeira coisa de tudo que nós vemos aqui na loja da roleta de diferente é que nós temos montarias vermelhas. Então assim como tivemos no evento dos dados, nós agora temos aqui montarias vermelhas e vocês podem ver que nós temos duas montarias diferentes no mesmo evento da roleta. Nós temos esta montaria vermelha aqui, que é uma salamandra bem esquisita, rosa, certo? Esta é a primeira montaria que nós temos. E aí nós temos esta segunda montaria aqui, que é a mesma montaria, porém ela é bem mais enfeitada e na cor roxa, certo? Vocês podem ver que aqui em cima nós temos um símbolo de raridade. Ela custa o dobro da montaria vermelha normal, justamente porque além desta montaria vermelha, nós ganharemos um item que serve para evoluir a montaria vermelha para vermelha rara, certo? Então, olhem só, caso vocês comprem essas montarias, não será possível utilizar duas com o mesmo nome, ou seja, vocês não poderão utilizar estas duas no mesmo sistema de montaria, certo? Esta é a primeira coisa que todo mundo tem que ter bem claro. E aí galera, fora isso, nós temos algumas outras diferenças para as edições passadas, certo? Nós continuamos com todos os livros de guardiões que já vinham aqui no evento da roleta, mas nós temos agora outra coisa que é bem interessante, que é a possibilidade de comprarmos os fragmentos das cartas do Enforcado e também do Enforcado e também do Lion Heart. Nós temos estas duas cartas Shining que podem ser compradas aqui com o custo de um coração, um Fancy Heart, certo? Então, o que acontece? Aqui ficou muito mais fácil para quem não consegue investir em um evento inteiro dentro de um mês, porque aqui a gente pode ir comprando aos poucos estes fragmentos. E aí galera, os outros itens que nós temos de moda deste evento, nós temos esta roupa aqui, bem fofinha, nós temos este chapéu, que é uma boina bem legalzinha também, e este cabelo, um dos cabelos mais legais que eu já vi aqui no evento da roleta. E aí, para quem está interessado nos itens com o coração da glória, nós temos agora a adição de uma nova carta de transformação, a Temis. Esta é uma carta muito bonita, por sinal, e também muito forte. Ela é uma das cartas mais fortes que nós temos aqui de cartas Shines de transformação, e como todas as cartas Shines de transformação, ela vai ter três skills específicas desta carta. Então, quem está interessado em comprar algum item com o coração da glória, esta é mais uma opção que nós temos, certo galera? E para finalizar então este vídeo, com 3 mil giros aqui na roleta, nós temos este acessório de costas aqui. Então pessoal, olhem só, nós temos a adição de várias coisas diferentes neste evento, e também nesta última manutenção. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!